Música Olá a todos, diretamente aqui de Cesareia, Israel. Eu começo a mensagem de hoje do livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 27, com essa imagem linda que vocês acabaram aí de acompanhar, né? Essas imagens é de Cesareia, aqui, essa cidade portuária, aqui em Israel. E vamos dar continuidade então à nossa meditação, no capítulo 10, versículo 27, Diz assim, mas há uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Bem, vamos fazer uma oração. Espírito Santo, abra o nosso entendimento para que a gente possa entender o que o Senhor quer que a gente comece a fazer, que a gente não tem feito até então. os pensamentos que o Senhor quer que ocupe a nossa mente, as palavras que o Senhor quer que ocupe o nosso vocabulário, como também as atitudes, as obras que o Senhor espera que veamos executar a partir de hoje, com excelência, com diligência. Queremos a Tua mente, Jesus. Queremos a mente de Cristo, Senhor Espírito Santo. Então, por favor, ajude-nos a entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por meio da Sua Palavra, para que venhamos servir ao Senhor nesta vida como um testemunho vivo da Tua ressurreição. É a minha oração sincera. Que seja esse obreiro, este colaborador, CPO, este voluntário, de um dos muitos grupos que há, inspirado, tenha a sua fé fortalecida, blindada, por meio desta meditação. Amém. Graças a Deus. Bem, como nós estávamos falando, vamos recapitular aqui, por favor, o versículo 27 do capítulo 10 do livro de Hebreus, quando diz assim, Mas uma certa expectação horrível de juízo. Então, para as pessoas que pecam deliberadamente, para as pessoas que voluntariamente, deliberadamente, voluntariamente elas desobedecem, essas pessoas, elas sofrem o risco de serem uma expectação horrível de juízo. Deus vai julgar e não vai poder justificá-las, perdoá-las, porque elas já eram conhecedoras da verdade, mas brincaram com a sua fé, brincaram com a sua alma, brincaram com a sua salvação, brincaram com a alma do próximo, com a alma dos outros. E, consequentemente, não lhe restará nada senão juízo. Então, quem tem juízo, não desobedece, não brinca com a sua alma, com a sua salvação, com a sua fé. Pelo contrário, respeita a Deus, considera e valoriza, sobre todas as coisas, a sua alma, que é a sua salvação, e a alma dos outros. E ele conclui, essas pessoas serão uma expectação, serão um espetáculo de horror, quando nós, servos de Deus, devemos ser um espetáculo, sim, de serviço, de bons exemplos, de temor a Deus. Ele diz, uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. O fogo aqui é o juízo de Deus. A condenação, o fogo do inferno. E ele, então, diz que há de devorar os adversários. Os adversários, aqui, são os demônios, mas também todos aqueles que se opõem à obediência, aos ensinamentos de Deus, que nos liberta, nos protege e nos realiza. Os adversários, aqui, também são tudo aquilo que se faz inimigo da fé, seja o orgulho, a mentira, a desobediência, a ingratidão, etc. Bem, não há muito o que explicar, porque isso aqui é claro, muito claro esse versículo 27. Que todos aqueles que desprezam o sacrifício voluntário do Senhor Jesus em prol da nossa salvação, e que hoje pecam voluntariamente, desconsiderando, assim, a grandeza da salvação, do sacrifício que ele fez, essas pessoas correm um grande risco, risco de juízo, de expectação, horrível é a palavra, juízo, condenação e ardor de fogo, quer dizer, a morte eterna, que há de devorar os adversários. Deus não quer que os seus servos, os seus filhos sejam devorados. Se tem algo lhe devorando, então pergunte-se, meu Deus, aonde é que eu estou errando? Qual é o erro que eu estou cometendo voluntariamente? Eu não quero mais errar assim, eu quero te obedecer. Eu quero me sujeitar a ti. Faça isso, ele vai te honrar. Inclusive, eu quero deixar vocês aqui com essa imagem linda que eu tenho aqui, olha só, de fundo, aqui, olha só que imagem linda. Pense aí agora, medite aí agora no que foi falado. Aqui desde Israel, Cesareia, eu deixo vocês com essas imagens, que certamente vai lhe abençoar. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor, de fogo, que há de devorar os adversários. Não sejamos adversários de Deus, não sejamos adversários da sua palavra, dos seus ensinamentos, da sua fé. Bem, chegaremos logo, logo, logo aí na sua cidade, aí na sua igreja, realizando a unção com o azeite do consumado estar consagrado lá no Monte Calvário. Ou, se for domingo, o evento você pode, com a água viva também consagrada lá no Calvário. Coisas maravilhosas estão acontecendo e outras maiores ainda acontecerão. Nos veremos na Iurge ou nas nuvens. Iurge ou nas nuvens.